Olá, Enemzeiro do Brasil! Eu sou a professora Patrícia Viana, professora de literatura, e eu trouxe uma dica especial para você, Enemzeiro do Brasil. E uma dica que vai te ajudar, claro, não só na prova de linguagens, mas também na redação do Exame Nacional do Ensino Médio e, por que não dizer, em outras áreas do conhecimento. Manuel Bandeira. Você deve estar se perguntando por que ela escolheu o Manuel Bandeira. Em se tratando da prova de linguagens, a gente tem um dos autores que mais apareceu no Exame Nacional do Ensino Médio até então. Claro que nós tivemos o Drummond, nós tivemos outros autores que fizeram parte da prova também, Guimarães Rosa, mas o Manuel Bandeira pode ser tratado de muitas outras formas, não só, é claro, para as questões de literatura, tá certo? Em se tratando do Manuel Bandeira, nós temos um autor da primeira fase do modernismo no Brasil, daquela fase da Semana de Arte Moderna, e que trouxe uma nova perspectiva de literatura para o Brasil. Afinal de contas, até 1922, toda a nossa literatura era uma cópia do modelo europeu adaptada ao nosso molde, né? Nós adaptávamos um pouquinho essa literatura. Mas mais do que isso, é uma pessoa que assimilou como ninguém, por incrível que possa parecer, essas inovações. E em se tratando dele, o que a gente pode trabalhar lá na prova de linguagens? Nós temos um autor que incorporou o verso livre, ou seja, uma poesia em verso livre, que já era uma característica da primeira fase, tá certo? Mas também a linguagem coloquial, essa linguagem cotidiana, essa linguagem não monitorada, ou seja, essa que nós temos todos os dias, que é a linguagem não monitorada, essa que eu estou tendo com você agora, ok? E a ironia, aí você pensa, ironia? Mas a ironia é uma característica da primeira fase. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos uma prova de linguagem que pode abordar esses elementos também, mas muito mais do que isso. Dentro da perspectiva do Manuel Bandeira, pode ser tratado lá no Exame Nacional do Ensino Médio com a variedade linguística. Olha que interessante, as variedades linguísticas, elas são abordadas no Exame Nacional do Ensino Médio, muitas vezes foram abordadas e a gente pode utilizar os textos do Manuel Bandeira, claro, né? Em que ele faz essa perspectiva. Fora isso, ele é uma das pessoas que criticou o modelo de poesia parnasiana, que era aquele modelo sério, descritivista, e que buscava perfeição. E aí a gente pode fazer uma contraposição com uma outra poesia mais modernista, que é completamente oposição ao parnasianismo. Olha que interessante, só o Manuel Bandeira te trouxe muita coisa. E aí eu trouxe uma dica, não tanto para a minha prova, claro, né? Mas para você, Neizeiro do Brasil, que é especialíssimo para a gente do Enem Action, que dica é essa? O Manuel Bandeira descobre aos 18 anos que tem tuberculose, certo? Que era uma doença, a doença que, vou dizer aqui, a doença da época, né? Uma peste na época, ok? E ele descobre com 18 anos, mas só morre muitos anos depois. E aí ele tem uma frase que tem muita relação, que é a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Porque naquela época, minha gente, a tuberculose não tinha cura. Hoje tem um tratamento e etc., mas naquela época não tinha. Ele chegou, inclusive, a sair do Brasil para tentar um tratamento e não conseguiu. E lá na prova de biologia, o professor, o elaborador do Exame Nacional do Ensino Médio, pode pegar algum poema dele que trata da doença, tá certo? Ou que trata de algum momento da doença dele e abordar isso dentro da perspectiva da doença tuberculose, que era a doença que ele tinha. Mas, mais ainda, nós temos um tema bem recorrente, que é a questão da melancolia, da tristeza, da depressão. Não estou dizendo aqui que o Manuel Bandeira teve depressão, tá certo? Não estou dizendo isso. Mas a gente tem um poema chamado Vou-me Embora para a Parçágada. E tem uma frase do Vou-me Embora para a Parçágada, que chama bastante a atenção da gente, que é a questão do excesso da tristeza. E a gente entende, na verdade, que era por conta da doença, em que ele diz o seguinte, e quando eu estiver mais triste, mais triste de não tiver jeito, quando eu tiver vontade de me matar, vou-me embora para a Parçágada. Lá, sou amigo do rei, tenho a mulher que quero na cama que escolherei. Então, assim, a gente percebe uma intensificação da tristeza, certo? E a gente nota, tem uma noção dessa tristeza por conta de uma vida inteira que poderia ter sido e que não foi, que é uma frase dele também, tá certo? Então, a gente tem todas essas temáticas que podem ser abordadas, por exemplo, numa possível redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja, a questão do excesso de melancolia, do excesso de tristeza, que também aborda outros autores da nossa literatura, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Faça o seguinte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho porque tem muito macete vindo aí, muito legal. E até a próxima, tchau!